Alô, bom dia! Estou aqui num lugar muito gostoso. Veja aí, ó. Uma área protegida pelo meio ambiente. Aqui é o lugar onde passam os bichinhos, os animais silvestres. E ali logo embaixo está o rio, muito cheio. E eu estou aqui. Tiro alguns dias do meu ano, de cada ano, para eu passar aqui, sabe? No meio desta floresta ambiental aqui, que é uma maravilha, você só vê mato, água. Lugar de meditação, lugar que você para, medita na grandeza de Deus, na misericórdia de Deus. Você só vê mato. Lá na frente, você vê algumas coisas, mas tem que andar bastante. Aqui estou, bem no centro dessa matinha aqui, ó. Esse local dessa reserva, esse verde, essa vida. Tudo aqui é o que você está vendo. Não vê casa, não vê nada. Nada, nada, a não ser mato. E se você observar bem, você vê o rio ali embaixo. Eu não vou entrar porque é perigoso. É recomendado para não entrar. O rio está cheio, muita água, muita água. Olha que gostoso. Que lugar maravilhoso. Tem lugar melhor, a não ser o céu, né? O lugar que Jesus foi preparar para nós. Do que esse lugar aqui na terra. Nada para te perturbar. O verde de pé. A grandeza de Deus, você vê de perto. Olha que tamanho, que tamanhos de árvore. Ó. A chuva deu uma trégua, eu vim. Saí da minha barraca ali, da minha, onde eu estou. E vim aqui, ó. Na casa de um amigo. Se não, depois ele vai ver o vídeo e vai falar. Minha casa não é barraca, não. É claro. Mas eles sabem o que eu estou dizendo. Esse lugar, eu amo esse lugar aqui, sabe? Você precisa tirar um tempo.